Amor e Sangue de Alcântara Machado Vós, Ibamengues Sua impressão A rua é quem andava, não ele Passou entre o verdureiro de grandes bigodes e a mulher de cabelo despenteado Vá roubar no inferno, seu corrado Vai sofrer no inferno, seu Nicolino Foi o que ele ouviu de si mesmo Pronto, fica por quatrocentão Mas é tomate podre, seu corrado E ainda na manhã A professora pública estranhou aquele ar tão triste As bananas na porta da quitanda trípoli italiana Eram de ouro por causa do sol O Ford derrapou Machichou Continuou bamboleando E as chaminés das fábricas apitavam na rua Brigadeiro Machado Não adiantava nada que o céu estivesse azul Porque a alma de Nicolino estava negra Ei, Nicolino Nicolino Que? Você está ficando surdo, rapaz A Grazia passou agora mesmo Desgraçada Deixa de fita Você joga amanhã contra o Esmeralda? Não sei nada Não sabe? Deixa de fita, rapaz Você Tchau Veja lá, hein? Não vá tirar o corpo na hora Você é a garantia da defesa A desgraçada já havia passado Ao barbeiro submarino Barba, 300 réis Cabelo, 600 réis Serviço garantido Bom dia Nicolino Nicolino Fió de amor Nem deu resposta Foi entrando Tirando o paletó Enfiando o outro branco Se sentando no fundo À espera dos fregueses Sem dar confiança Também Seu salvador Nem ligou A navalha Ia e vinha Num couro esticado São Paulo Corre hoje É os cem contos O temístocles da prefeitura Entrou sem colarinho Vamos ver essa barba Muito bem feita Ai, ai Calou pra burro Você leu no Estado O crime de ontem, salvador Banditismo indecente Mas parece que o moço Tinha razão de matar a moça Qual tinha razão nada, seu Bandido Drama de amor Coisa nenhuma E amanhã está solto Privações de sentidos Júri indecente, meu Deus do céu Salvador, salvador Cuidado ai que tem uma espinha Este país está perdido Todos dizem Nicolino fingia que não estava escutando E assobiava a escunitza As fábricas apitavam Quando Grazia deu com ele na calçada Abaixou a cabeça e atravessou a rua Espera ai sua fingida Não quero mais falar com você Não faça mais assim pra mim, Grazia Deixe que eu vá com você Estou ficando louco, Grazia Escute Olha, Grazia Grazia, se você não falar mais comigo Eu me mato mesmo Escuta Fala alguma coisa, por favor Me deixa Me deixa Pensa que eu sou aquela fedida da rua Cruz Branca O que? É isso mesmo E foi almoçar correndo Nicolino apertou furabolos entre os dentes As fábricas apitavam Grazia ria com a rosa Meu irmão foi e deu uma bruta surra na cara dele Bem feito Você é uma danada rosa Xiii Nicolino deu um pulo monstro Você não quer mesmo mais falar comigo, sua desgraçada Desista Mas você me paga, sua desgraçada Não A punhalada derrubou-a Pega, pega, pega Eu matei ela porque estava louco, seu delegado Todos os jornais registraram essa frase que foi dita chorando Eu estava louco, seu delegado Matei por isso, sou um desgraçado Eu estava louco, seu delegado Matei por isso, sou um desgraçado O estribilho do assassino por amor O estribilho do assassino por amor Canção da atualidade Para ser cantada com música do Fubá Letra de Espartaco Nova Espanini Causou furor na zona São Paulo 2017 www.poeteiro.com www.poeteiro.com